Muito bem, Douglas EPJ para o vídeo 86, o que é multiponto? Então, por que eu estou mostrando essa moto, mostrando essa cabeça, mostrando o Cristo Luz, mostrando outra cabeça? E se você não viu, tem outra cabeça escondida lá. Por que eu estou mostrando num vídeo de multipontos? Porque multipontos nada mais é que isso, vários pontos interligados. Suponhamos que cada cabeça dessa aqui fosse um ponto de internet que eu teria que ligar. Quando eu ligo, por exemplo, uma cabeça na outra, é um ponto a ponto. Quando eu ligo as três cabeças, a outra está escondida aqui, deixa eu mostrar para vocês. Se eu ligo as três cabeças juntas, na verdade são quatro, tem mais uma aqui. Está vendo aquela cabeça, que doideira, brilhosa. Se eu ligo várias cabeças, estou dando um exemplo aqui, isso é um multiponto. Então, ponto a ponto, eu ligo esse ponto no outro, ponto a ponto, passo a internet daqui para lá. Poderia ser uma casa, um sítio, poderia ser minha casa aqui, minha casa de campo. E aí o multiponto funcionaria o quê? Ligaria o Cristo Luz aqui e daqui jogaria o sinal para cá. Isso seria um multiponto. E todos usando a mesma internet, Douglas? Todos usando a mesma internet. Estou usando o exemplo como cabeça, mas eu gosto de fazer, poderiam ser casas, poderiam ser prédios. Cuidado com o bueiro. Contanto que os pontos, eles têm que ser, acredito que dentro de uma visada limpa. Isso, pode ser longe, pode, mas você tem que, pelo menos, ver, que você vê, por exemplo, o melhor ponto para se distribuir, o melhor ponto para se distribuir na internet, por exemplo, seria lá no Cristo. Tipo, tem visada para tudo. O ponto principal jogando para esses outros pontos. Porque lá você consegue ver tudo. Lá você colocaria uma Omni, que jogaria para todos os lados, a Omni vai jogar o sinal 360. E aqui, sinal direcionado. Como que seria um sinal direcionado? Uma antena que ela é apontada para lá, está vendo? Com direção. Seria o jeito mais estratégico de fazer um multiponto. Com todos esses exemplos, na prática, assim, mostrando, você ficou com a dúvida, deu para entender? Deu para entender bem? Eu acho que a parte principal, para mim, foi... Essa didática fica mais fácil. A didática, não, e a especificidade da visada. Você pode ter até 45 quilômetros ou mais ou menos, mas tendo visão do ponto que você quer lançar a internet. No caso, um ponto mais alto, jogando nos outros dois ou três pontos aqui de baixo. E é isso que os provedores fazem. Você pode reparar que vai na rua da sua casa, se tiver uma antena bem alta, pode ser da operadora Oi, da Claro, da Ting, o que seja. Do seu próprio provedor, ligando para os pontos mais baixos. Você nunca vai ver uma torre de internet que transmite internet e baixa. Igual aqui, ó. Douglas. Aqui você mataria o sinal, porque como é que você vai transmitir dados e tem um monte de ar, um monte de coisa na frente? Eu fiquei sabendo que tem internet via satélite, é verdade isso que vem direto em cima daí? Tem, o pessoal, dependendo do local onde você está aí, fala nos comentários aí, como é que a qualidade do sinal via satélite chega para você. Porque agora o que acontece? Eu me cadastrei lá, naquela tabela do Elon Musk, e já recebeu o segundo e-mail para fazer o teste beta. Uau! Como que funciona o teste beta? Eles vão ver qual dispositivo, eu não sei ainda se o meu celular já vai estar pronto. Para ter o receptor dessa internet. Isso, para ter o receptor dessa internet, que é como? Via satélite. Os satélites ficam no espaço, transmitindo sinal. E não é igual eu estava falando com um cliente na semana retrasada. Essa internet do Elon Musk é um negócio que vai mudar, revolucionar, porque não tem nada a ver com a internet via satélite resistente no mercado. É uma nova internet, é uma nova interface. Ela vai ser gratuita, Douglas? Até onde eu sei, vai ser paga. Eu acho que inicialmente alguns testes gratuitos. Tá, legal. Ele vai monopolizar a internet. Eu acredito que não, porque muita galera ainda é apta da fibra, né? E a fibra acho que não vai morrer. Eu acho que vai agregar muito. É capaz dessa internet via satélite dele engolir a internet via satélite antiga, porque... Mas não das operadoras de internet, né? Eu acho que não, porque a internet todo mundo precisa. Porque eu penso o seguinte. Por exemplo, onde não era possível ter internet antes? No mar. A internet que era via satélite, tinha o telesistema de telefonia também, que era muito ruim. Cara, agora tu vai ter o seu sonho de morar no meio do mato e assistir Netflix em Full HD. Entendeu? Porque o ping lá que eles estão prometendo é de 30 milissegundos. Pô, 30 milissegundos tem rádio que não dá isso. Bem configurado. Então, você tá no meio do nada e você vai ter acesso à internet. Então, eu esqueço. Essa internet que você já testou, essa que tá vindo nova agora, é outra geração. Não fiz os testes. Mas é isso que eles estão prometendo. E quando o Elon Musk fala o negócio, tipo, o cara tá mandando pro espaço, muitos satélites subindo e descendo o foguete, então, imagina a tecnologia que o cara tem. Fantástico. Esse lugar que eu queria mostrar pra vocês aí, espero que a gente tenha entendido. E a gente se vê no próximo vídeo. Mais alguma coisa pra gente finalizar aí? Acho que não, galera. Qualquer dúvida, lembre de deixar nos comentários e dá o joinha, que isso ajuda bastante. E vamos que vamos, estamos de hoje. Valeu, falou. Tchau. Tchau.